Música 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 Todos os países estão desenvolvendo Nos países estão nos atingentes Nós vamos avançar Nós vamos fazer nosso mundo Nós vamos guardar nossa televisão Comparar-nos com a nossa nação Provavelmente, isso faz muito malo E tudo passei-me Tocou e vamos 20 faliciens Compensar para o povo laitista Lá, 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 lá 20 faliciens Quem souffre? Onde não? 20 faliciens 20 faliciens Chante, 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 chante Viver a sân니까 na moça Beija se vê, in lìê Se estes pão queallo é visível Lá de joia vai vir Viver a sânja não se vê Viver a sân니까 na moça Beija se vê, in lìê Se estes pão queallo é visível Lá de joia vai vir C'est ça, c'est juste Joué C'est Nos doutes tes jambes qui l'ont mal Que font fabriquer Vien dans sa nuyote Que t'esclavaghe ça Et m'ancoron yotapayon ravage D'as que vous êtes belle Que font libérer des lanternes Et nous a Sri paraAT Que fait que c'est belle Que l'on compare aux autres C'est beau Tu me souviens C'est bien C'est bon Aleluia 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 Aleluia